A Capela de Santo Antônio do Monte, localizada no alto de uma colina, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, remonta ao século XVII. A data de construção é desconhecida, talvez 1622, mas sabe-se que o Templo Católico já existia em 1630. A capela é a única edificação que restou do engenho velho, onde se fabricava açúcar de cana, desde 1580, no fim do século XVI. A comunidade local teme pelo futuro da igrejinha, que abria as portas todo dia 13 de junho para festejar o Padroeiro, em Santo Antônio. Vendidas à empresa Cone e Suape, as terras do antigo engenho serão ocupadas com novos empreendimentos, shopping center, faculdade e prédios empresariais. A área está sendo reformada e no local se vê apenas a capela, em cima do morro. A empresa informa que não há projeto para a derrubada da capela. A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho garante que o prédio conta com a proteção de duas leis municipais, que não pode ser demolida. A população fica em dúvida, porque uma nova igreja, sob invocação de Santo Antônio, construída pela Cone e Suape, acaba de ser inaugurada em Ponte dos Carvalhos. Legenda Adriana Zanotto